Antes de mais, sugiro agora fazer uma curta prática para chegar, tal como faremos em todas as sessões. Dentro de poucos minutos, irei entrar em maior detalhe sobre as posturas, mas por agora, sentando-se numa cadeira, de uma forma que lhe atragam um certo despertar, despertando especialmente atenção ao pescoço e à coluna, com uma sensação de estarem iretos, mas não em esforço, trazendo então um certo despertar. Sinta-se livre para fechar os olhos, caso contrário, apenas fechando o olhar em direção ao chão, não focando nenhum ponto em particular, e de seguida irei produzir um som com uma taça tibetana. Então, ouvindo o som... Apenas permitindo um certo enraizamento, sentindo o chão debaixo do seu corpo, no lugar onde está, à medida que se sintoniza neste contato, realmente convidando o corpo a se estabelecer, aprofundando a conexão com este elemento terra. e, gençalmente, espalhando a sua atenção através do corpo, no sentido ascendente, através da altura do corpo, então sentindo no seu ser como é agora mesmo, realmente permitindo-se ser, estando como se encontra neste momento. sem tentar forçar a atenção, apenas de uma forma gentil, notar o que está presente. agora, suavemente, poderá ampliar a atenção para o espaço onde se encontra, talvez escutando os sons aí presentes, talvez sentindo o toque do ar na sua pele, as roupas na sua pele, talvez sentindo o toque do ar na sua pele, mesmo que os seus olhos estejam fechados, poderá apenas sentir o espaço ao seu redor, acima e abaixo de si, realmente permitindo que o seu ser habite esse espaço. e agora, se quiser, ampliando a sua atenção para se conectar, neste momento, com o sentido de cada outra pessoa desta comunidade de praticantes de Mindfulness, eles também poderão estar a praticar neste momento. e então esta sensação de todos nós juntos a respirar, embora espalhados geograficamente. estamos todos a respirar o mesmo ar, unidos na prática e na intenção, através de Portugal, através do mundo, procurar sentir o apoio da presença dos outros, sabendo que precisamos de comunidade para nos suportar, para nos ajudar a manter uma prática consistente. Deixo agora o convite para fazer duas ou três respirações mais profundas, um pouco maiores do que o normal, ligeiramente mais profundas do que o normal, permitindo que na expiração seja comum largar. Largando todas as preocupações e agitações, apenas por alguns momentos. Então, uma expiração mais profunda, seguida por uma expiração estimuladora do nervo vago, libertando-o, soltando-o, incluindo suavemente o olhar, abrindo os olhos, se eles estiveram fechados. Inclindo o espaço onde se encontra. Estou bastante curioso como ocorreu este... Inclú présentando-o, Amém.